A tradição já não é o que era, até porque nos dias que correm, a qualidade da água são águas passadas. Como é o caso, por exemplo, da Ribeira dos Milagres em Leiria, há mais de 40 anos à espera do milagre de ser salva da poluição. O dia a dia é este, que nós anormalmente aceitamos como normal o dia de hoje em que houveram descargas. É preciso notar que há suiniculturas que têm condutas diretas para a Ribeira dos Milagres. E estamos a falar de suiniculturas que estão a 10 metros da Ribeira dos Milagres e a 50 e a 100 metros. E descarregam diretamente sem qualquer problema, sem qualquer pudor. Os suinicultores têm a sua cota parte da responsabilidade e sempre assumiram-la, não são naturalmente os únicos culpados. Aquilo que eu digo é que, infelizmente, quando se resolver o problema definitivo das suiniculturas, continuamos a ter problemas na bacia hidrográfica do Rio Lís. Aliás, isto basta ver-se pelos diversos resultados que vão sendo apontados à carga poluente da bacia hidrográfica do Rio Lís, em vários pontos que têm vindo a ser motorizados, nomeadamente pela OICOS, e percebemos que há algumas situações muito complexas ainda na bacia hidrográfica do Lís. Esperamos que essa situação esteja em vias de ser ultrapassada, com a concessão da nova Estação de Tratamento de Fluentes e Níquas, o que se prevê que possa, finalmente, avançar em breve. Portanto, quando sei, o respectivo concurso público vai ser lançado ainda durante o mês de fevereiro. Esperamos que não seja mais uma partida em falso. Acreditamos que, desta vez, estão a reiniciar todas as condições. Só lamentamos é que têm demorado tantos anos a resolver este problema. E eu digo resolver na presunção de que, efetivamente, é agora que se vai ter a solução final. Enquanto a solução não é final, é preciso dar continuidade ao processo de fiscalização. Para isso, elementos da GNR patrulham o leito da Ribeira em busca de descargas ilegais. A medida até tem tido sucesso, mas está longe de ser a ideal. É uma preocupação. Três centenas de suiniculturas, há sempre uma ou outra, ou por acidente, ou por dolo mesmo, tentarem fazer uma descarga ilegal. Isso vai haver sempre. Mas já foi pior. Atualmente, as pessoas têm mais consciência para protegerem o ambiente. Também vão tendo outros meios para escoar todos os subprodutos que têm nas suas indústrias e têm vindo a melhorar. Quem ali vive, na margem do Ave, vê na cor que o rio não está bem. Dizem que a culpa é das pedreiras da região, que, à margem das normas, descarregam no rio. Eu vivo aqui à beira do rio. É frequente ver o rio sujo? Às vezes, vê-se. E o que é que vê? Olha, aqui o saneamento, todas as vezes, assim, à minha porta, papel higiênico, tudo, queda da casa de banho. Às vezes, é banho esbranquiçada, assim como a areia da pedreira, cinzenta. Corre, corre bem. Às vezes, é a mesma amarelada, assim, um amarelo. Sei lá, pode ser, tipo um galão ou até ainda mais escuro. De um lado, Guimarães a apontar o dedo aos municípios vizinhos. Do outro, são dadas garantias de que, desde 2012, não há qualquer registro de ataques ambientais. Considerado um dos mais poluídos de Portugal, o rio Ave pode comprometer a candidatura de Guimarães à capital verde europeia em 2020. E algumas das entidades que estão a trabalhar connosco são entidades que também interagem com os territórios a montante e com responsabilidades públicas a montante, como é o caso das Águas Noroeste ou como é o caso da Renzi Norte, mas também de alguns municípios, como, por exemplo, Vieira de Minho e Pau Balanhoso, que também estamos na disposição e temos previsto, muito em breve, também conversar com eles no sentido de, em conjunto, encontrarmos as soluções mais adequadas. Mas, neste momento, o nosso foco, a nossa atenção está concentrada naquilo que podemos fazer no nosso território, sabendo que, fazendo bem no nosso território, inevitavelmente, esse bom exemplo e essa boa prática será replicada nos territórios a montante e com isso todos irão beneficiar, com certeza. Se Vieira de Minho e Pau Balanhoso não fizerem a parte deles, o rio Ave é uma pedra no sapato para conseguir o título. Mas eu estou convencido que vão fazer, estou convencido que vão fazer. Os bons exemplos rapidamente se disseminam. Exemplo de um bom exemplo é o caso do rio Trancão e do estuário da Bacia do Tejo. As águas turvas dos anos 70 valeram-lhe o título de lixeira de Lisboa, mas com a diminuição da atividade industrial e com investimento a nível de infraestruturas, a água até já parece ser outra. Isso deveu-se a um esforço grande de infraestruturação que foi feito, teve a ver também com a aplicação da legislação ambiental, mas em saneamento básico, nós nos anos 90, início dos anos 90, tínhamos 31% de cobertura de saneamento básico, neste momento temos 78%. Portanto, isto deveu-se porque de facto houve vontade política, houve legislação, houve a nossa integração na União Europeia que nos permitiu ter acesso aos fundos. Este conjunto de obras feitas depois pela CIMTEJ, nomeadamente na Etar de Alcântara também nova, as obras que foram feitas na Saneste também de melhoria das retares de guia, as retares do município da Almada e todas as obras da Cimar Sul, na margem sul, fizeram com que o impacto fosse muito significativo ao nível do próprio estuário do Tejo e portanto hoje, felizmente, os golfinhos voltaram ao Tejo, temos ali já uma situação de uma bandeira numa praia fluvial no estuário do Tejo, uma bandeira azul e uma bandeira dourada. Temos vindo a assistir a uma gradual melhoria da qualidade da água no estuário do Tejo, aliás um dos indicadores é que já começou a aparecer a ostra portuguesa, ainda pequenina, sem valor comercial, mas tinha desaparecido no final dos anos 60, precisamente devido à poluição química e esta melhoria da qualidade da água permite exatamente começarem a aparecer espécies que não existiam, que deixaram de existir. O sábado voltou ao Tejo, já a sábado no Tejo outra vez, agora a partir de março, finais, principios, meados de março para a frente, até maio, o ano passado, por exemplo, foi o ano rico em sábado no Tejo e Lampreia, portanto esse idónimo não está assim tão poluído, porque são peixes que só entram, em princípio, porque são peixes, quer dizer, não são criados cá, só vêm cá e só entram se a água permitir, em princípio está despluído, nesses pontos dá para ver. Regressaram os golfinhos, as ostras e até espécies novas, mas uma coisa parece ser certa, muitos nós ainda por desatar para que a água do rio fique clarinha como água.